Caminando por uma canje, eu te vi Caminando por uma canje, eu te vi Já um dia eu me enamorei Já um dia eu me enamorei Uma dica pra você que virá a Buenos Aires Nas próximas férias ou feriados Não importa, anota aí, pega um papel, um telefone Que eu vou dar uma dica legal de uma loja que vende e pede Essa é a Marisa Gambino Não tem nada a ver com o Gambino do Denis Pujano É outro papo Marisa vai me ajudar a vender, sugerir, olha Três tipos de casaco pra vocês O número é esse daqui, é uma jaqueta, né Marisa? É uma jaqueta de tapete que tem um negócio O português já é legal, mas é um negócio Tecido de lã, mas já atrapalhou tudo, vai É mais de medo, a gente tá tentando falar Tá, 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 tá bárbaro Tá bárbaro Pronto, ele tem que ficar muito, né É a lontra do Brasil que normalmente a gente fica Tá, é um outro tipo de lontra É um outro tipo muito mais molinho, muito mais fofinho Bom, esse a gente pode usar, de repente, com a calcinha Saia de couro Quanto? O preço dela é ótimo, 200 dólares Tá, lembrando você que 200 dólares é cash, hein, ok? É o câmbio do dia em Austrália É Austrália, não é a moeda? Vai, eu vou Tá, o câmbio do dia, vamos rapidinho outro, vou Pronto Quanto ela veste outro casaco? Opa! Faz um tipo de protesto, hein? Quanto ela veste outro casaco, eu vou falando O Pé de Zé Sul é muito famoso no Brasil Representante dele, tem até representante em São Paulo Mas, ó, direto pra cá O endereço tá escrito no vídeo aí pra você Do que que é isso aqui? Raposo 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 Esse aí é a visão do Canadá? Tem trabalho especial aqui. Ok, legal, muito legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, endereço e o telefone daqui. Bom, nós estamos em Mastro, Cegasar, 9h15, entre as pessoas, muito importante, Cipat e Nova Vida. Abre até que horas fica aberto? A gente fica às 9h, porque é 20h. Das 9h da manhã às 20h? Todo dia. Regime de trabalho, hein? É, trabalho mesmo, trabalho sem mesmo. Eu sabia que era uma loja, né? Negócio sem trabalhar. Volto já já daqui de Buenos Aires, por enquanto, Chaputuro, 2104-813-3311. Mais loja em São Paulo. Eu volto mostrando mais alguma coisinha daqui. Tchau.